Tem que, tem que, tem que, coisa aí, tem que, ah, então, meu jogo demora um ano pra jogar, hum, então, mano, se você não se importar, né, vamos jogar, então, uma partida, cara, nós vamos jogar, então, uma partida, se você não se importar, cara, só vamos jogar uma partida, coelho, conhecem, ou, Alexander, hum, Tô muito feliz, caramba, tá só pra tu, Alexander, simbora, 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 rap, mulher, Simbora simbora, sai daqui, bote, bote quer, tem que me conseguir, toma, bote, ainda ganhou uma, uma, um negócio, bote 2, é, o bote 2, Ô, e é buzinha, ah, é o, e é, mano, ele vai nessa, ai, Tá, vamos ver, quem que vai ganhar, quem que vai ganhar, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ah, é, não, essa tela não é muito melhor, vamos ver, vamos ver daqui, assisti, Até isso, vamos ver os comentários, Ele faz live de jogos no YouTube, no Intelético, pode, aí o bijou, hmm, vai jubileu, Hum, vamos ver, vamos ver, quem que vai ganhar, oh, 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 saada, saada, novo, com, oh, 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 um, tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, a luta, Obrigado.